Oi minhas gatonas, tudo bem com vocês? Gente, eu começo o vídeo assim, descabelada como sempre, toda suada, ó, o sol tá escorrendo. Gente, tá muito calor, muito mesmo, e hoje eu vim trazer uma receitinha bem legal pra vocês. Gente, eu nunca fiz, eu não tenho nem ideia de como, ideia eu tenho porque eu já andei pesquisando alguns vídeos, ideia eu tenho de como que faz mais ou menos. Vocês já devem saber do que eu estou falando, porque tá aqui na descrição do vídeo, então é isso mesmo que vocês leram aí. Vou tentar fazer algumas trufas e vou tentar fazer alguns ovos de Páscoa. Tá chegando a Páscoa e eu nunca fiz, e como o canal nunca teve esse conteúdo, até porque vai fazer, fez um ano ainda que eu tenho um canal, então eu vou postar aqui no canal algumas receitinhas que eu vou aprender e tentar ensinar vocês também. Pra você estar fazendo aí na casa de vocês, pra poder você presentear alguém que você gosta, sem precisar ficar gastando aquele dinheiro que a gente sabe que acaba gastando na Páscoa. Pra gente sempre estar dando um presente pra alguém, um ovo pra fulano, um ovo pra cicrana, aí acaba gastando uma fortuna na Páscoa. Então, eu comprei algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês, e vou tentar fazer. Eu espero que dê certo. Então, se você tá curioso pra saber como que vai ficar essas receitinhas, já dê o seu like aqui. Se inscreva aqui embaixo pra quem não é inscrito no canal, pra quem tá caindo de paraquedas, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem do canal e dos conteúdos. Então, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal pra vocês acompanharem todos os vídeos. Pra quem não me segue no Instagram, vou deixar também aqui embaixo, no link da descrição do YouTube, pra vocês estarem se inscrevendo lá no Instagram, pra acompanhar também, que eu tô sempre por lá. Então, bora lá acompanhar essa receitinha. Bom, meninas, então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Antes de uma sacolinha ainda, eu comprei essa cestinha aqui, que vem um combustinho muito fofinho aqui dentro, gente. Olha isso, que coisa mais fofa. É uma cestinha, olha, daqueles papel, tipo papel cartão, sabe? E aí eu comprei uma dessa. A minha intenção é fazer um monte de trufinhas e pôr aqui dentro, tá? Então eu comprei essa cestinha. É a mesma coisa, o que muda é o ursinho, que esse aqui, o ursinho, ele é branquinho. E o outro é marronzinho, ó. Então eu comprei essas duas cestinhas. Gente, eu tenho certeza que vai ficar muito, muito fofo. Se eu ganhasse um desse, olha, sinceramente, eu já ia ficar apaixonada, eu ia amar. Acho que eu não ia querer nem comer os chocolates. Esse daqui, ó, que vem o de colher, que você põe aquela que é uma banda só e vem já com a colherzinha. Aí eu comprei esse daqui, ó. E aí, agora que eu lembrei que eu poderia ter comprado uma faixa pra pôr aqui em cima e fazer um laço, né? Porque ele veio puro assim. Só que aí não tem problema. Depois eu compro e faço o laço aqui em cima. Comprei esse. Esse daqui, se eu não me engano, é pro ovo de 500 gramas, se eu não me engano, tá? E aí eu comprei esse daqui também, que eu achei muito lindo, que ele vem com essa estampa aqui, ó, do lado de fora. E aí ele também vem com a colher. Se eu não me engano, esse é de 250 gramas, esse tamanho aqui. Tem uma enbalagem de ovo de pasta. Eu não tenho, nunca tive nenhuma. E aí esse daqui eu comprei aquele que tem o silicone, sabe? Porque eu tava assistindo uns vídeos e aí eu vi que com o silicone ele é mais fácil de fazer. Porque você já espreme aqui e já fica a casquinha direitinho, sabe? Acho que pra quem tá aprendendo, eu acho que é uma boa esse daqui. Aí eu comprei esse daqui, que é o de 250 gramas. E comprei também essa outra aqui, esse daqui, esse de 500 gramas, gente. É aquele ovão bem grandão, que eu tô muito ansiosa já pra fazer, vocês não tem noção. E aí eu comprei, eu vou fazer umas trufinhas pra pôr dentro das caixinhas. E aí eu não quero deixar elas sentar no saquinho. Então comprei os saquinhos, comprei dois. Essas embalagens aqui, porque eu quero fazer uns biscoitinhos amanteigados. Então eu comprei essas embalagens porque eu quero fazer uns biscoitinhos e colocar eles aqui dentro. E aí eu vou amarrar com essa fitinha também. Já tem os coelhinhos aqui, ó. E os biscoitinhos amanteigados, eu quero rechear eles com doce de leite. Então tem um vídeo aqui no meu canal dos biscoitinhos amanteigados que eu faço com a forminha da Avon. Então se vocês não viram, eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês conferirem, tá? E aí eu comprei o creme de leite pra fazer os recheios, tá? Creme de leite, comprei brigadeiro, assim, porque eu vou fazer o brigadeiro que eu quero pôr os granulados. Comprei coco ralado, que eu vou fazer o de prestígio, que eu quero pôr o coco. Esse daqui, gente, eu comprei o coco em flocos, que é os pedaços maiores, porque com certeza eles você sente mais, né? Então eu comprei esse. Aí ficou mais uma caixinha de leite aqui. E comprei, meninas, um chocolate, que é pra fazer as trufas e o ovo de páscoa. Comprei esse chocolate aqui, ó. Ele é o top preto aqui do branco, que é esse daqui, ó. Comprei um preto e um branco. E aí foram essas as minhas comprinhas. Vou deixar tudo aqui organizado pra começar a fazer. E também, já tava esquecendo, vou mostrar pra vocês. E os recheios, pois é, meninas, eu estava esquecendo dos recheios. Eu comprei também mais algumas coisas aqui que eu tava esquecendo. E aqui, ó, tem os leite condensado. Tá até amassado, que eu coloquei dentro da mochila, porque tava muito pesado, um monte de coisa na mão. Então eu coloquei tudo dentro da mochila. Então aqui tem os leite condensado pra fazer os recheios. Aqui eu comprei o suco de morango, limão, abacaxi, da Tang. Giz, você vai fazer o recheio de suco? Vou, gente, eu vou tentar fazer... Sabe aquele mousse que a gente faz de suco Tang? Eu vou tentar fazer o mousse de suco Tang com os pedaços de frutas dentro. Então, o que que eu comprei? De limão, eu vou fazer com o suco de limão. E vou colocar raspinhas e caldinho de limão, pra poder ficar bem concentrado o sabor do limão. De abacaxi, eu vou colocar a fruta, vou cortá-la em pedacinho, vou levar ao fogo, vou fazer aquele creme lá no fogo e aí vou fazer da própria fruta, tá? E o de morango, também a mesma coisa. Comprei duas caixinhas de morango, tá aqui. Vou até colocar na geladeira que tá muito calor aqui, ó, dois negocinhos de morango. Eu vou lavar, vou cortar certinho e vou colocar os pedacinhos de morango no mousse de morango. Pra ver se fica bom. Gente, eu nunca fiz, eu não sei se é certo, eu não sei, mas eu vou testar. Pra tudo a gente tem que testar e ver se dá certo. Se der, beleza. Olha a bagunça que ficou. Então, foi tudo isso daqui, olha. Comprei até aqui bastante coisa, né, meninas? Olha aqui a bagunça, ó. Fui jogando nessa cola aqui, ficou tudo uma zona. Então, eu vou dar uma organizada aqui, vou ver o que que eu vou fazer primeiro e aí eu vou mostrando pra vocês, vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Então, bora lá acompanhar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. O leite condensado, tá? Meia caixinha de creme de leite. Eu vou usar o suco tangue de maracujá. Então eu vou colocar aqui o leite condensado. Vou despejar a caixinha inteira. Leite condensado. Meia colher de margarina ou manteiga. Como essa colher é pequena, então eu vou colocar essa quantidade aqui. Aí a gente vai levar ao fogo. Deixar ferver. E assim que começar a ferver, a gente vai acrescentar o suco. Eu vou ir mostrando pra vocês, tá? Meninas, aqui eu já levei ao fogo, tá? A margarina e o leite condensado. Eu tô mexendo no fogo baixo. Você deixa sempre o fogo baixo, tá? Nunca o fogo alto. E aí eu vou mexer aqui até a margarina sumir. Até ela derreter. A minha, no caso, já derreteu, ó. Já mexi bastante. Aqui ela já derreteu. E assim que ela derreter, deixa eu ver se já não tem mais nenhum pedacinho aqui. Assim que ela derreter, a gente vai acrescentar o suco tangue. No meu caso é o suco, tá? Se você quiser fazer com a gelatina ou com algum outro pozinho do sabor que vocês querem aí, vocês fazem no sabor que vocês quiserem. No meu caso, eu vou fazer com o suco tangue. Como a minha manteiga margarina, ela derreteu, eu vou continuar mexendo e vou acrescentar o suco tangue, tá? Aí eu vou colocar o papotinho todo e vou continuar mexendo. Bom, meninas, voltei. Depois de algum tempo de mexer bastante, vocês vão perceber que ele vai começar a desgrudar da panela. Aí assim que começar a desgrudar, então você vai acrescentar o creme de leite. Aqui eu vou pôr meia caixinha só de creme de leite, tá? Aí vocês vão medindo a olho aí, meia caixinha. Pronto, acrescentei, vou mexer um pouquinho e aí eu vou desligar o fogo, tá? Vou desligar e vou mexer bastante até misturar os dois. Bom, meninas, então ficou assim, ó. Eu já misturei o creme de leite bastante. Ele tá quente, ficou dessa cor. Eu vou deixar ele esfriar bastante pra depois eu ver a consistência que ele ficou pra poder colocar nas trufas, tá? Eu quero que ele fique bem durinho. Então eu vou deixar esfriar e aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Bom, meninas, agora vamos fazer a de sabor limão. Eu já coloquei o leite condensado aqui, tá? Vou colocar a meia colher de margarina. E vou mexer da mesma forma até essa margarina derreter. Aí assim que derreter eu vou desligar e acrescentar o suco tangue de limão. E algumas raspinhas do limão também pra poder ficar com um gostinho bem original do limão, tá? Então eu vou mexer aqui e aí assim que eu acrescentar o creme de leite e o suco eu mostro pra vocês. É da mesma forma, deixem o fogo sempre baixo, da mesma forma que eu fiz o outro, tá? Aí vou mostrar esse sabor, os outros eu vou fazer também. Só que aí eu não vou gravar pro vídeo não ficar muito extenso. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou todos os recheios pra gente poder fazer as casquinhas de chocolate, tá bom? Então já já vou... Bom, meninas, da mesma forma a manteiga já derreteu e agora eu vou adicionar o suco, tá? Esse sabor limão. Meninas, eu não vou colocar ele todo, eu vou colocar só um pouco, a metade. Por quê? Porque o suco ele já vem com açúcar. Então tem pra mim que se eu colocar tudo ele vai ficar muito doce. Então eu vou colocar só a metade e aí eu vou colocar a raspa do limão e um pouco do suco do limão, pra ficar bem azedinho, tá? Então eu não vou acrescentar o suco todo, porque senão vai ficar muito doce e eu não quero uma coisa muito doce pra colocar nos recheios da turma, tá? Então eu vou mexer aqui até misturar bastante e aí fazer do mesmo jeito que a outra. Bom, meninas, da mesma forma que a outra, assim que você perceber que ele tá desgrudando da panela, você já pode desligar, tá? Aqui eu vou mexer só mais um pouquinho, porque eu quero esse meu recheio ele bem consistente. Então quanto mais deixar no fogo, mais ele vira aquela consistência de brigadeiro. E aí eu vou desligar aqui, já desliguei, vou acrescentar o creme de leite também. E aí eu vou misturar igual eu fiz da outra receita, tá? Vou misturar bastante até aderir. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Bom, meninas, então como vocês podem ver, ó, já rastei o limão aqui, tá? E aí eu vou mexer aqui. Normalmente, gente, tem gente que fala que se colocar o limão no creme, ele azeda, tá? Só que da outra vez eu tentei fazer um creme assim e não ficou azedo. Então eu vou misturar o limão mesmo aqui, mas eu vou colocar só uma banda, tá? Pra não ficar tão azedo. Então eu raspei, vou colocar o suco aqui do limão. E vou levar na geladeira pra poder esfriar e a consistência ficar mais firme. Bom, meninas, depois que eu fiz os três recheios, eu fiz o de morango, de limão, de maracujá, eles estão esfriando. Eu fiz todos iguais, tá? Só o de morango que depois eu vou acrescentar uns pedacinhos de morango. Já até deixei aqui pra cortar, pra ver como que vai ficar o recheio. Aqui tá o chocolate, eu vou levar ele ao microondas e vou derretendo ele de 30 a 30 segundos, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês como que ele vai ficando, tá bom? Bom, meninas, coloquei esse seco e aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Bom, meninas, eu espero que a imagem esteja boa. Tá me cortando um pouquinho aqui porque preciso mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então aqui eu já derreti o chocolate. Ele tá bem derretido. E aqui tá a minha forminha. Essa forminha, ela vem com silicone, que é esse silicone aqui, ó. Então, meninas, eu nunca fiz, tá? Mas ele sempre fala que é pra colocar até uma marcação aqui. Então todas as forminhas, ela vem com essa marcação. Aí eu vou encher até a marcação. E aí Bom, meninas, depois de 30 minutos, eu deixei um pouquinho de tempo a mais porque eu tô fazendo outras coisinhas. Então, depois de 30 minutos, ficou pronto. Gente, eu tô com medo. Eu não sei se vai dar certo. Não sei se ficou certo do jeito que tinha que tá. Só que aí agora eu vou tirar as forminhas de silicone. A casquinha... Nossa, a casquinha, ela ficou bem... Um pouquinho de chocolate que fica aqui, a gente pode derreter de novo, né? Deixa eu abaixar a câmera aqui pra vocês verem. Ó. Então, meninas, ó, ficou assim. Ficou por fora muito bonitinho o brilho delas, ó. Ficou bem brilhosinha. Confesso, meninas, que eu nunca fiz, tá? É assim. Então, eu vou pôr aqui. De novo. Vai ficar faltando uma. Depois eu preencho. E aqui, meninas, ficou o mousse de maracujá que eu fiz. Olha como é que ficou, meninas. Nossa, eu amei essa receitinha. E fora que ele fica bem azedinho, sabe? Ele não fica aquele doce, enjoativo. Ele fica bem... E aí, meninas, estão curiosas pra ver como que ficou? Porque eu tô muito... Gente, a gente se sente um masterchef na cozinha, né? Mas sabemos que não é assim. Não é muito bem assim, não. Já me queimei aqui, ó. Eu passei uma pasta de dente porque ajuda a tirar a dor. E aí, já saiu, ó. Mas eu me queimei aqui. Me queimei aqui. Tô toda queimada, gente. E aqui a gente fincha que tá tudo bem. Tá tudo na boa. Tudo numa boa. As trufas já estão prontas. Ai, me dá um medo de colocar assim pra ela cair. Ai, que legal, gente. Que legal. Gente, eu nunca fiz... Nunca fiz trufa na minha vida. Olha isso. E essa forminha, ela é tão bonitinha que ela vem uma pombinha aqui na ponta, ó. Ai, gente, que linda. Será que ficou gostosa? Eu vou pegar uma faca pra cortar pra gente ver. Vamos cortar uma, então. Pra gente ver como que ficou. Nossa, gente. A ponta dela aqui, ó. Eu achei que ficou muito grossa. Então, vou maneirar. Vou tentar colocar mais recheio. Mas deixa eu ver se tá bom. Hum, vou até virar pra vocês a minha cara. Hum. Ficou muito bom. Muito gostosa. Tô lambendo até os dentes. Até os dedos. Gente, eu gostei bastante. Ela não ficou aquele doce enjoativo. Ficou meio azedinho. Então, assim... Como foi minha primeira vez, claro que a gente vai sempre aprimorando, né? Mas eu vou tentar fazer mais fininho aqui a base dela. Vou tentar encher um pouco mais de recheio. E se vocês tiverem a fruta aí, o maracujá, coloquem o maracujá. Porque eu tenho certeza que ela vai ficar bem... Muito bom. Bem... Amei a receitinha. Testem aí na casa de vocês. Vocês vão gostar. E aí, meninas? O que vocês acharam da receitinha? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, foi a primeira vez que eu fiz. Então, nem tudo saiu perfeito. Algumas trufas, elas ficaram vazando. Mas como eu fiz pra consumo próprio, então não tem problema, né? E aí, como eu quero presentear algumas pessoas, então eu mesma tô me aprimorando pra tentar fazer e ficar melhor ainda. Eu vim aqui com essa cara lavada. Lavada não. Suada mesmo, porque eu acabei de chegar do serviço. Eu vim só pra encerrar esse vídeo pra vocês. Então, aquelas cestinhas, aquelas caixinhas de embalagem de ovo de Páscoa, eu vou deixar ela pra gravar em um outro vídeo, que eu vou estar mais espertinha. Vou ter aprendido um pouquinho mais. E aí, eu quero fazer um ovo bem bonito pra poder presentear algumas pessoas. Então, as cestinhas e as caixinhas eu vou deixar pra um próximo vídeo. Então, esse ficou só com o vídeo das trufas. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deu joinha de vocês pra vocês não se esquecerem. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, como eu falei no início do vídeo, tá? E divulguem o canal pras suas amigas, pra sua família, pra eles acompanharem e dar uma forcinha aí no canal também. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.